A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nós só usa a calça apertada, a bota da ponta quadrada, bem simprão Dinheiro nós tem de monte, mas é que nós esconde tudo embaixo do colchão Simplicidade é com nós, mas nós não perde pra playboy Simprão, mas nós é top, onde nós chega nas paradas da hip hop Caminhonete turbinada com pneu BF, onde nós chega a mulherada toda enlouquece Simprão, mas nós é top, onde nós chega em Rondônia da hip hop Caminhonete turbinada com pneu BF, onde nós chega a mulherada toda enlouquece Simprão, mas nós é top, onde nós chega em Rondônia da hip hop Caminhonete turbinada com pneu BF, onde nós chega a mulherada toda enlouquece Caminhonete turbinada, elas enlouquecem Simprão! Amém